O mais novo estado, criado em 1988, Tocantins é uma das 27 unidades federativas. Conhecida por ter o mais lindo pôr do sol, Tocantins concentra a maior quantidade de água potável do mundo e a maior cadeia de serras do Brasil. Meu nome é Yasmin Lisboa, sou a atual Miss Continente Tocantins oficial 2020. É uma satisfação poder representá-los no Miss Continente Brasil. Espero poder contar com a sua torcida nessa minha nova trajetória. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho